Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse nosso grande minicurso e agora nós vamos tratar do Instituto da Redistribuição. Gente, atenção, papo reto com vocês. Se vocês começaram, se você começou a assistir esse vídeo, só esse vídeo, você quer aprender só sobre esse vídeo da remoção, você tem que dar uma paradinha aqui, e eu digo para vocês, dou um conselho, assista primeiro o vídeo da remoção, são 20 minutos de vídeo, é muito importante, assista os 20 minutos da remoção e depois você vem para a redistribuição, porque eu faço um exemplo muito legal, por quê? Porque normalmente as questões de concurso, eles vão tentar confundir vocês, redistribuição versus remoção. Vamos lá. A redistribuição está prevista no artigo 53 da LC04. Redistribuição, conceito, é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo. Com o respectivo cargo. Na remoção, o que acontece? Na remoção, é o deslocamento do servidor. Aqui é do respectivo cargo. Eu expliquei isso para vocês lá. Só que aqui ele fala, é respectivo cargo. Para o quadro de pessoal do mesmo ou qualquer órgão ou entidade do governo, cujos planos de carreira e remuneração sejam idênticos. Observado sempre o interesse da administração. Então, está aqui para vocês outra coisa importante. Duas coisas importantes sobre redistribuição. Primeiro, eu já falei para vocês, é com o respectivo cargo. Segundo, a redistribuição somente ocorre, somente ocorre a interesse da administração. O que significa de interesse da administração? Significa dizer que sempre a redistribuição, ela vai ser por ofício. Por ofício. Então, remoção, ela ocorre, é o deslocamento do servidor, o cargo permanece. Ou, na remoção, precisa ter a existência de vagas para onde ele for removido. Já que não. Aqui vai o cara e vai o cargo junto com ele para lá. Ok? Fechou? Vamos lá. O exercício. NSS SESP 2016, cargo de técnico. Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede. Olha só. Então, o servidor foi removido para outra sede. Pode? Pode. Houve deslocamento do cargo? Não. Houve deslocamento apenas do servidor. Lá na sede, devia ter cargos vagos. Então, ele foi para ocupar uma vaga do cargo lá. Situada em outro município. Para acompanhar a sua esposa. Ele foi para acompanhar a sua esposa, que também é servidora pública federal, e foi removida no... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Estou convidando vocês, a todos aqueles que querem estudar a Lei Complementar 04 de 1990, que essa lei é o Estatuto do Servidor Público Estadual de Mato Grosso, venha fazer o nosso curso. Eu, professor Luiz Antônio, preparei um curso fantástico, um curso extraordinário. É o melhor curso do mercado. Você pode ter certeza, pode procurar. Eu quero que você procure um curso como esse, que você não vai encontrar. Está certo? Este curso, salvo engano, eu tenho... Nós temos aí 58 videoaulas para vocês, abordando aí muitos assuntos, muitos assuntos, quase todos os assuntos pertinentes à LC04. Então, são 58 videoaulas para vocês. No total, passam de 16 horas de videoaula para a galera aí da LC04. E, além disso, este curso foi gravado de forma diferente. Como assim, professor, de forma diferente? O professor preparou as aulas, claro, na LC04, com o espelho na 8.112. Então, professor, passa o dispositivo da LC04, faça um mini comparativo com a LC, desculpa, com a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Não existe um trabalho desse disponível no mercado. Não existe mesmo, pode ter certeza disso. E, além disso, este é um curso regular. Professor, o que vem a ser um curso regular? É um curso que eu coloco ele debaixo do braço. Como, professor, eu subdividi ele o máximo possível de assuntos, o máximo possível, o máximo possível dos assuntos, acontece o seguinte. Vamos supor que na data de amanhã, por exemplo, venha ter uma alteração na LC04. Como está debaixo do meu braço, estou monitorando esse curso, eu vou analisar, vou estudar essa alteração, e essa alteração eu vou regravar as partes que foram afetadas na LC04 para atender essa alteração. Ou seja, você vai ter sempre a tranquilidade, sempre a tranquilidade de ter um curso super atualizado para vocês. Professor, outra característica, outra vantagem ímpar do curso. Atenção, outra característica desse curso. Este curso é o seguinte, nós temos aí dezenas e dezenas de exercícios durante as videoaulas. Cara, então você vai exercitar muito, você tem a teoria, você vai ter a jurisprudência, você vai ter os entendimentos de banca, e vai ter também os exercícios para praticar. Papo reto com vocês, é um curso que eu garanto, eu garanto para vocês, é um curso que eu digo para vocês, sem medo de ser feliz. Você pode fazer, você vai ficar competitivo, e você tem todas as condições desse curso você acertar todas as questões da sua prova. É um curso que vai ter efetividade, vai ter eficácia. O que é eficácia nos estudos? É você estudar um assunto, e dentro dessa videoaula do professor, a banca examinadora elaborar uma questão que está contida na sua aula. Ou seja, você tem essa segurança. Estudou comigo? Pode ter certeza que a questão vai estar lá na sua prova. Professor, quanto custa esse curso? Esse curso custa apenas 30 reais, é isso mesmo, 30 reais. Você tem direito a 60 dias de acesso. Durante esses 60 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser, e na hora que desejar. 60 dias de acesso, irrestrito por apenas 30 reais. Um custo-benefício extraordinário para a galera. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui estudarem conosco, não lá com cursos, vejam outros cursos que nós temos disponíveis aí. Está certo, meus amigos? Forte abraço, fiquem com Deus, espero vocês. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau.